É muita corrida, é muita perna, e aí você não pode nem pegar tanto peso. Ah, não? Tanta força, não. Só tem a época certa. Você pode até fazer um trabalho de força no começo da preparação para pegar uma base, mas depois é explosão, explosão, volume. Você tem que estar bem na parte de cardio e explosão. Então você tem que tirar o peso para poder jogar a explosão. Está mais para um levantamento olímpico, coisa que tira rápido, transferência rápida, do que você fazer a musculação mesmo. Então, na luta olímpica, você tem que pegar algumas coisas mais pesadas. Isometria. Isometria. Então, você não dá para misturar muito. Então, meu irmão, cara, imagino vocês no auge do MMA ali no Pride. É uma preparação muito louca, porque você tem que estar bem de tudo. Você tem que estar bem de isometria, você tem que estar bem de explosão, você tem que estar bem de endurance. Porra, bicho! E naquela época, a gente tinha muito teste, tinha laboratório. Não tinha uma ciência muito do MMA. Então, você faz, a gente estava começando. Então, sorte, a gente tinha alguns bons preparadores, bons treinadores. E o que eu vi a diferença? Cada treinador, ele tem sua vaidade. Porra, o minutor tem que finalizar. No treino do Maitá, o cara tem que chutar e dar ajoelhado. O outro do boxe, o cara tem que boxear. Então, todo mundo vai lá e te mata. E o preparador físico, ele tem que estar forte. Ele te mata. Pô, só que você tem só seis dias por semana para treinar. Chegava na sexta-feira, o cara estava quebrado no sparring. Tinha pessoas falando, cara, pô, é essa. E era muito mais sparring do que hoje naquela época. Muito mais, muito mais. Muito treino. Então, você foi aprendendo, aprendendo, tirando alguns volumes. Na segunda-feira, a gente vai fazer um treino forte. Na terça-feira, um treino mais de recuperação. Na quarta-feira, você dá uma pegada de novo. Na quinta-feira, recupera. Na sexta-feira, ele faz um sparring. Aí você vai. Vai levando a semana toda para poder fazer uma semana certa. Porque se não se fazia isso durante três meses, o cara não ganha. Está morto, né? Está morto, está morto. Então, nessa época, era aquele lema de treino duro, luta fácil. Então, o nego treinava achando que quem mais treinasse, levava. E não é uma verdade isso. É quem treinasse certo, né? Tem que treinar certo. E eu aprendi um pouco isso na seleção de boxe. Ah, imagino. Na seleção brasileira de boxe. Olímpico é outra parada mesmo. Eu aprendi a treinar mais, aprendi a treinar certo. Aprendi a preparação, algumas coisas para tirar. Então, os caras descansam muito. É bom o cara fazer... Faz um treino cedo, faz um outro treino uma hora da tarde, para três horas, já está em casa descansando. E dorme, dorme a metade toda. E dorme cedo também, para no outro dia correr cedo. Eu vi isso. Os caras descansam muito. O intervalo é gigante, né? Muito gigante para poder... Se ele treinar de noite, no outro dia de manhã, ele já está quebrado para dar o primeiro treino. É verdade. Então, três horas da tarde, ele tem que já parar de treinar. Porra, e vocês aqui treinavam de noite direto. Fazia, fazia muita coisa. Fazia muita coisa. E dava certo, porra. E dava certo. Mas tinha ginésica aí, dá para aguentar. É, exatamente. Agora é velho, não é mais nada. Juventude engana, irmão. Juventude, você machuca o joelho hoje e amanhã você está novo. Wolverine. É. O cara ainda tem a juventude para aguentar. Juventude é um superpoder. Cara, a saúde, eu acho que essa é a coisa de saúde. Superpoder. Hoje em dia eu valorezo. Para caramba. Não é? Quando você fica mais velho... Exato. Você vai treinar com a molecada e você põe... Você está com quantos anos, Rogério? Estou com 48. Estou com 44. Irmão, eu sinto dor que nem existia. Eu falo, caralho, como é que existe essa dor aqui? Você faz muita força, você sente dor no abdômen, sente dor no joelho. Você fala, caralho, que doideira, meu irmão. Era músculo, você nem sabia. Você nem sabia, cara. Fazia tudo errado, meu irmão. Vai fazer uma ressonância e o cara... É, você estava quase rompendo o músculo, não estava nem vendo, meu irmão. É, e antigamente o cara competia mais, cara. Eu me lembro que teve um ano no Japão que eu estava começando, eu fiz sete lutas. Caralho. Imagina um ano. Sete lutas num ano. O cara quando faz muito, faz duas no UFC. É, exatamente. Quando faz muito. Quando faz muito, exatamente. E aí você fazia sete lutas num ano, então a chance de você estourar era muito mais fácil. Só luta dura. Naquela época não tinha muita rega, né? Tem um vale a pisar, um chute na galera. Você caia na luta daquela, aí você tomava pelo menos... Era sete, você não passava na luta daquela, você tomava um pisãozinho na cabeça. Um tiro de meta. Era básico. Você vai continuar pagando passagens de avião mais caras por não possuir o NordVPN? Você vai continuar pagando também hospedagens mais caras só por não possuir a NordVPN? E o pior, vai continuar sem acesso a eventos esportivos bloqueados no seu país? Ou pagando streamings mais caros com um catálogo menor só por não possuir a NordVPN? Olha só, por apenas R$ 9,34 a NordVPN permite que você acesse a internet do país da sua escolha no aplicativo, independente da sua posição geográfica. Você no Brasil pode acessar a programação dos Estados Unidos, por exemplo, e você nos Estados Unidos pode acessar a programação da internet no Brasil, viabilizando acesso aos conteúdos do país da sua escolha, inclusive streamings e o preço praticado nesses países. Fora a segurança cibernética oferecida, pois a NordVPN criptografa os seus dados impossibilitando o rastreamento, e ainda identifica e elimina arquivos maliciosos antes do download, tudo isso por R$ 9,34. Então, através do link na descrição desse vídeo, pelos primeiros dois anos, você paga apenas R$ 9,34 e ainda ganha quatro meses extra. Beleza? Forte abraço. Dava medo, irmão, quando você chegava no Pride assim, que falava, porra, posso tomar um pisão, tiro de meta, ou não? Nem pensava nisso. Cara, assim, eu acho que a quantidade de treino que a gente fazia para chegar na preparação dessa é o que dava segurança para o cara. Eu sempre falo assim, você não estar preparado para ir para um lugar daquele ali, é difícil, né? Porque você chega no lugar e você diz, caralho, sou fã daquele cara, até ele estar ali. Porra, esse aqui é meu ídolo. Está ali, porra, esse cara, a luta, pá, cara. Olha o cara ali. Você vai chegar no lugar assim, e aí se você não estiver preparado, você vai começar a endeusar esses caras e vai ter medo. Pô, e eu? Quem sou eu? Você tem que estar ali mesmo, numa situação que você fala, cara, eu estou tendo com os melhores. Não é possível que esse cara vai me ganhar. Lutar já sabendo o que você fez lá atrás. Então, eu acho que a gente teve sorte naquela época que o Carson, estava aquela grande equipe do Carson. O pessoal saiu do Carson, formou um ABTT. Então, a gente tinha a eliche da eliche do jiu-jitsu. A eliche da eliche. Do jiu-jitsu, a parte de queda, Ricardarona, Paulão. Era o tempo da gente, Cacareco. Todo dia você estava ali, você não tinha como nem escolher. Caraca. Onde você caísse, estava na lenda. Muito bom. Onde você caísse, velho. Você tinha escolha onde você caísse, estava na lenda. Tanto faz, velho. Tanto faz. Estava o Zé Vale do lado, Liboro do outro, Paulão do lado, Aronha do outro. Esse Cacareco ali. Pô, de onde caísse, velho. Meu irmão. Não tinha escolha de treino, já era. E era tipo assim, você no meio e os caras em cima. Tinha um tranche, já é um bloqueio. O cara vinha com a luvazinha de miminha mais fofa, te batendo a vera. Você fazendo guarda? Você fazendo guarda. Você tinha que sair daí de baixo e finalizar. Bom, hein? Pô, e aí o bloqueio, meu irmão. Você desenvolvia uma guarda de sobrevivência. Ah, meu irmão. Que era absurdo. Pô, e aí eu falava, caralho, Minotauri, Minotauri, finalizando os caras de triângulo, de armiloto, pô, lógico. Você passou pra rápido. Passou um veneno no treino, meu irmão. E era, pô, esse treino quase todo dia. Tinha muito sparring, muito sparring. Naquela casa que vocês treinavam, não era uma casa? Uma casa lá em cima. Qual casa? Tinha uma casa na barra e tinha uma casa lá em cima no Joar. Não, era a casa na barra. O Joar era do seu irmão, né? Aham. Eu tô falando uma casa que encontrava todo mundo. Shaolin, Flá do Canto, BBP. Era a casa do Carlinhos. Isso. A casa do Carlinhos. Que o Paulo Caruso fazia a preparação física lá. Ali era o inferno, né? Ali também tinha um treino muito bom. Que aí todo mundo... E aí quem tava a aula de wrestling lá era o Daryl Gola. Daryl Gola, exatamente. E aí foi bom, cara. Que aí veio a necessidade que eu acho que o brasileiro tinha. Essa parte greco-romana. O Daryl veio, ensinou pra gente aquilo ali. E deu uma base naquela época do praia ali pra todo mundo. Sim, sim. Tinha vários caras ali. O meu irmão lutou com o Marcol, com esses caras, sem tomar queda. Verdade. Porque tava bem na base de greco-romana ali, que o Daryl passava pra gente. Mas era muito treino. Realmente a gente excedeu muito nessa parte dele. E aí depois foi até muita lesão também, né? Sim. Quando vocês conseguiam levar a Arona de Niterói pra lá... Porque o bicho era ruim de ir, né, meu irmão? A gente mora perto lá. Eu tive na casa dele. Você teve lá? Tive. Porra, que maneiro, cara. Tive lá em Itacoa. Que maneiro, bicho. Fui lá na casa dele. Moro muito perto dele. Troca ideia direto. Tá com o cilinho bonitinho, mano. Bonitinho os moleque, cara. Sim. O mais novo dele é da idade do meu filho. Já se viram na praia, brincaram lá. Tem o quê? Três anos, eu acho. Três. Não, não. É maior, pô. Não, mas não é... Deve estar com seis anos. Seis anos. Seis anos é isso mesmo. É. Meu filho estava lá, brincando com ele lá, pô. Maneiro. Ele estava fazendo umas mudanças na casa dele lá, né? Botando... Melhorando o dojo lá. Está melhorando. Eu fui lá. Fui no dojo dele. Tá. Foi maneiro pra caramba. A Arona era um cara fora da curva, né? Pô, ele está maluco. Força da natureza, né? Não, e explosão. Explosão louca. Explosão. Um papo. Então, cara... Uma trombada dele mesmo. Eu caia, pô. Isso. Isso que eu ia falar. Me corrija se eu estiver errado. A galera falava do gás dele. Eu não achava que o gás dele de resistência era bom, não. A recuperação, que era muito boa. Porque ele dava uma explosão... BAM! E daqui a pouco ele estava dando outra. Falava, caralho, meu irmão. Explosão pra entrar nas pernas, né? Aquela baiana louca. E ele lutava rápido a luta toda. E tinha velocidade. É. Aquela baiana aí... O pessoal sabia qual era o golpe, qual era a baiana. Entrar do lado da cabeça, mas não evitava, não. Não evitava. Porque ele jogava na corda. É. Então, a queda que ele deu no Da Henderson, ele batendo na corda... Aquela é muito boa, brother. Aquela queda é muito boa. Foi tipo ping-pongue, tipo squash. Fez isso com um cara daquele nível, né? Ele realmente foi um cara diferenciado. E no ADCC também, ele, pô, ganhou... Pô, lembra? Marquê. Marquê. Né? Gauti-Toti. Só os caras... Sinistro. Que eram sinistros de wrestling na época ali. Ele foi lá e tirou os caras sempre pra nada. Ele foi lá e tirou os caras sempre pra nada. Ele foi lá e tirou os caras sempre pra nada. Obrigado.